105 para os homens. Exemplo, um trabalhador de 54 anos e 32 de contribuição soma 86 pontos, longe ainda dos 96. E ele só terá direito a pedir aposentadoria em 2028, para receber 100% do benefício calculado. A outra é por idade mínima. Começa em 56 anos para mulheres e 61 para os homens, subindo meio ponto a cada ano. Em 2031, acaba a transição para as mulheres. Homens já atingem a idade em 2027. Nesses dois casos, é exigido um tempo mínimo de contribuição. 30 anos para mulheres e 35 para homens. Por essa regra, esse mesmo trabalhador só poderá pedir aposentadoria em 2030 e receberá 84% do benefício a que ele terá direito. Quem está há dois anos de cumprir o tempo mínimo de contribuição que vale hoje, ainda pode se aposentar sem a idade mínima, mas vai pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Por exemplo, quem estiver há um ano da aposentadoria, deverá trabalhar mais seis meses, totalizando um ano em mim. O nosso trabalhador do exemplo, de 54 anos de idade e 32 de contribuição, não poderia entrar nesta regra, porque ainda faltam três anos para ele atingir o tempo mínimo de contribuição. 35 anos. Quem quiser se aposentar por idade na transição, deverá se enquadrar na seguinte regra. Homens, a idade continua sendo 65 anos. Mulheres, vai passar dos atuais 60 para 62 anos em 2023. O tempo de contribuição para mulheres fica em 15 anos e passa a ser 20 anos para homens em 2029 progressivamente. Nesta opção, ele se aposenta em 2030, também com 84% da aposentadoria a que tem direito. Ainda na proposta do governo, também há regras de transição para os servidores públicos, com idade mínima de partida, 56 anos mulheres e 61 anos para os homens. Em 2022, as idades mínimas sobem para 57 e 62. E a essa regra se somam também requisitos, como o tempo de serviço público, mais um sistema de pontos semelhante ao do setor privado, a soma da idade com o tempo de contribuição. O relator criou mais uma alternativa de transição, que vale para funcionários públicos e trabalhadores do setor privado. permite que homens se aposentem aos 60 anos e mulheres aos 57, desde que cumpram ao menos 35 e 30 anos de contribuição respectivamente. Mas será preciso pagar um pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição restante. Assim que se faltarem dois anos, terá de trabalhar por quatro anos. Neste caso, o segurado escapa do fator previdenciário, que é um cálculo que acaba reduzindo o valor do benefício. O trabalhador do nosso exemplo, de 54 anos de idade e 32 de contribuição, poderá se aposentar em 2025, com 100% do benefício calculado. É a melhor opção para ele. A reforma prevê que o segurado poderá sempre optar pela forma mais vantajosa para ele. Todas essas modalidades de posição vão continuar em vigor por até 14 anos depois de aprovada a reforma. As regras de aposentadoria e pensão permanecem as mesmas para quem já recebe o benefício ou cumpriu os requisitos.